Olá, vou mostrar como gerar um vídeo para o seu podcast, tendo apenas o áudio e uma imagem. Este aqui é o KadenLive, é o software que eu uso para fazer essa geração de vídeo. Ele está disponível em KadenLive.org. O que é que eu faço? Vou aqui nessa janelinha aqui, adicionar clip, eu pego o MP3, que eu quero usar como base para o meu vídeo. Ele demora um pouquinho para carregar, enquanto isso eu vou adicionar uma imagem, que vai ser a imagem que vai aparecer no vídeo. Ele demora um tempinho para carregar, eu acho interessante porque ele, se você tocar aqui... Olá, hoje estamos aqui com Bruno Cartacho, ele é... Ele mostra essas ondas aqui, mas não é isso que eu quero fazer. Dá para fazer isso também, mas não é isso que eu quero fazer. Eu vou colocar aqui o áudio na faixa de áudio, a imagem na faixa de vídeo... Opa, não foi. E eu aumento a duração da imagem para ela ser igual à duração do vídeo. Então, eu estou fazendo o vídeo mais simples possível. Eu chego aqui em renderizar, escolho o tipo de vídeo, vou gerar um vídeo MP4, escolho a pasta onde ele vai gravar, vou chamar de Bruno Teste, salvar, renderizar para arquivo. Ele vai passar um tempozinho calculando quanto tempo ele vai levar, mas ele vai levar por volta de 30, 40 minutos. E é isso, no final eu vou ter esse arquivo aqui, BrunoTeste.mp4, que eu posso fazer upload para o YouTube, para qualquer outro site onde eu possa publicar arquivos de vídeo. E está pronto o meu vídeo. E está pronto o meu vídeo.